Olá, eu sou o professor Orlando Ferretti e vou trabalhar com vocês sobre a permacultura aplicada ao agriturismo. Bom, alguns aspectos são bastante importantes quando a gente pensa na visitação das propriedades onde há a prática da permacultura. Como ambiente também para lazer, como ambiente também para aprendizagem de uma maneira fundamental. E, além disso, como forma de agregar recursos à propriedade, a gente tem dialogado fortemente com a questão do turismo, mais especialmente com a questão do agroturismo. Isso pode ajudar a propriedade no que diz respeito tanto a uma otimização de tempo e recursos humanos para o trabalho e planejamento da unidade, como também para o desenvolvimento de atividades de agroturismo, seja na propriedade e, especialmente, do ponto de vista mais coletivo em outras propriedades que existem na região. Bom, por que nós temos essa possibilidade de agregar o turismo nas propriedades onde há a prática de permacultura? Primeira coisa importante é o que as pessoas desejam ver no campo, nessas propriedades, especialmente há uma busca por um reencontro da natureza. Mas também há um aspecto bastante importante que é o reconhecimento, ou o conhecimento e o reconhecimento dessa produção e da produção dos alimentos. Especialmente porque, cada vez mais, o tempo livre vem envolvendo o contato com a natureza, que pode levar ao aprendizado, diversão, gerando baixo impacto sobre os elementos da natureza e criando, a partir disso, uma vivência que pode levar a uma nova ética socioambiental. Vocês já tiveram uma aula em que se discutiu bastante a questão da paisagem. Quando a gente fala em turismo, um dos primeiros elementos importantes é essa percepção da paisagem, que vai se transformar em um agente fundamental para a valorização da mesma. Quando a gente fala nessa percepção, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, eles são somados nessa interpretação do mundo que a gente tem pela cultura e através da nossa formação social. Cada imagem e ideia sobre o mundo, então, são compostas de experiências pessoais somadas a essa questão da cultura. Isso leva muitas pessoas a procurar propriedades rurais para entrar em contato com a natureza. E essa interação com o ambiente é feita através de várias experimentações que vão possibilitar ter uma melhor percepção quanto aos problemas ambientais e vão acabar provocando uma consciência ambiental. Acaba sendo um processo bastante interessante e muito natural também de consciência ambiental. Isso faz com que a gente tenha o maior cuidado de implementar uma atividade turística no âmbito ecológico, nos locais. Sempre pensando no mínimo impacto, tanto no meio natural quanto no cultural. por isso o agroturismo surgiu, ele surge nos anos 70, um avanço de uma revitalização do campo e, sobretudo, um conhecimento ou um reconhecimento da cultura rural para o crescimento do ambientalismo ou dentro do crescimento do ambientalismo. A ideia é buscar uma maior compreensão da natureza e do trabalho humano com a natureza e, nos anos 90, as atividades de agroturismo vão se consolidar como uma das principais atividades do mercado turístico no Brasil. Bom, o que é esse agroturismo? O agroturismo é um segmento do turismo desenvolvido no espaço rural por agricultores familiares ou pequenas propriedades rurais, como normalmente são as propriedades de permacultura, organizados e dispostos a compartilhar o modo de vida, o patrimônio cultural e natural, mantendo as suas atividades econômicas e também oferecendo produtos e serviços de qualidade, valorizando e respeitando o ambiente e a cultura local e proporcionando o bem-estar aos envolvidos. Notadamente, o agroturismo tem trabalhado com algumas atividades nas propriedades onde há permacultura. Uma delas é a contemplação dos principais elementos da natureza, os elementos da paisagem. Isso tem sido um forte estímulo para que as pessoas vão ao campo, para que elas possam reconhecer nessa natureza, nesses ambientes naturais ou nos ambientes naturais que são trabalhados na prática da permacultura, um retorno, ou seja, um retorno ao ambiente natural, sair do urbano e estar em contato com esse ambiente natural. Além disso, o agroturismo tem valorizado de forma bastante interessante a importância da comunidade e dos diversos roteiros que podem ser formados nas propriedades. Então, a participação das comunidades locais é de grande importância, afinal de contas, a gente considera também a percepção dos moradores como experiência ou como parte dessa experiência, valorizando, então, a questão do lugar. Além disso, a gente tem nesses roteiros que podem agregar o desenvolvimento às comunidades locais. Um outro elemento bastante importante que está incluído dentro do agroturismo é a valorização da cultura e dos elementos que são dessa cultura, principalmente no que tange ao modo de vida. A gente pode dizer que há um conjunto de valores que caracteriza modos de viver enquanto culturas próprias, que são muito diferentes, que são singulares. Isto é, onde nascem, onde minam nos folclores, de onde há um surgimento dos folclores, uma prática cultural apanhada em determinismos tradicionais, moradia, alimentação, forma de se vestir, ou seja, ligado diretamente a como as pessoas vivem, como elas produzem, ao seu passado. E isso vai fortalecendo e criando e reproduzindo diferentes identidades, saberes, fazeres. E isso vai sendo valorizado pelo mundo contemporâneo. Isso é bastante interessante e, de fato, isso ocorre quando a gente trata de trabalhar com o agroturismo, principalmente nas diversas propriedades que tem na prática da permacultura como principal elemento, porque esses elementos culturais estão presentes. Mas, afinal de contas, o que difere essa prática de turismo nesses ambientes rurais de outras práticas? Estamos tratando de contemplar e conhecer áreas onde uma natureza impera. Isso é fundamental. Depois, porque essas paisagens rurais, onde há vegetação, animais silvestres, cultura local, elas acabam sendo o foco dessas atividades de turismo. Então, de fato, como o Marta Irving propõe, o turismo vai transceder o seu significado em uma mensagem de discurso simplista de mercado e vai começar a agregar um outro potencial de transformação social para uma reflexão mais ética sobre valores e contextos de uma atual sociedade que está bastante em crise. Além do agroturismo, uma coisa bastante interessante que ocorre dentro do próprio atividade de turismo rural, apesar de ser um segmento destacado pelo mercado como um segmento à parte, mas ele funciona muito bem dentro do agroturismo, é o ecoturismo. O ecoturismo é um segmento de atividade turística que utiliza de forma sustentável do patrimônio natural e cultural e ele vai incentivar a conservação e a busca de uma consciência conservacionista, especialmente através da interpretação do meio ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. E isso está muito claro quando a gente trata das propriedades onde há a prática da permacultura. E o que se faz nessas propriedades? O que pode se propor nessas propriedades? A principal questão que a gente tem dialogado e tem auxiliado aos pequenos proprietários e proprietários que trabalham com permacultura e de uma maneira incluída dentro do agroturismo é a questão de caminhos e trilhas. Esses caminhos e trilhas são práticas bastante procuradas pelas pessoas que vão em busca dessas propriedades rurais e muitas vezes são espaços que eram antigos caminhos coloniais ou caminhos que estavam presentes antes mesmo do processo de colonização, caminhos indígenas, como os famosos piaberus, e que vão ser conectados nas propriedades ou entre as propriedades e às vezes a gente pode ter trilhas em antigos caminhos que fazem o percurso regional, saem do seu próprio município, etc. Há bastante procura, é um nicho de mercado bastante interessante e que essas propriedades onde há a prática da permacultura também podem estar interagindo. Além disso, as próprias trilhas nas propriedades, em meio à área de produção, de produção agrícola, de produção e reprodução das práticas de permacultura, há diversas possibilidades de trilhas mais curtas na própria propriedade. Como é que devem ser esses caminhos e essas trilhas? Primeiro, seguindo uma prática já da permacultura, trabalhando com os elementos que a gente tem na própria propriedade, dialogando com simplicidade, mas também com uma segurança que é fundamental. Trabalhando com a própria terra e os materiais básicos que são fundamentais nas trilhas. Então, às vezes é necessário alguns suportes para acessibilidade em alguns locais em que a inclinação no relevo e erosão são mais acentuados, mas isso é bastante visível e às vezes pode ser um problema. Mas é possível trabalhar isso de uma maneira com que simplifique, por exemplo, em uma elevação, como mostra a fotografia, em que elementos de madeira presentes na própria propriedade, de antigas cercas ou de uma madeira exótica, anocolopinos e eucalipto que foi retirado, e que pode ser trabalhado para criar estruturas bastante simples para a caminhada nas trilhas, de acordo e o máximo possível aproveitando trilhas e caminhos que já existam na propriedade, não fazendo trilhas novas, já que a gente sabe que na maioria das propriedades, antigos caminhos para levar o gado para as áreas de maior altitude, para antigas áreas de pastagem, que foram transformadas em aqua floresta, que foram transformadas dentro dos círculos possíveis na permacultura, no 4 ou 5, a gente tem essa possibilidade de criar essas estruturas de trilha. As estruturas não são difíceis de se fazer, elas são extremamente simples, a gente tem provocado os proprietários para que produzam uma simplicidade, porque é a simplicidade que chama a atenção, no entanto, algumas propriedades têm trabalhado, inclusive, com escadas de madeira, ou mesmo decks de observação em alguns locais. Normalmente, como essa imagem à direita, a gente tem trabalhado com restos, madeira que sobrou de antigas cercas, de antigas construções, que foram adquiridas na própria propriedade ou em vizinhos, para que possam ser estruturas de locais mais íngremes, ou, às vezes, em alguns momentos, a escadaria que é necessária para alguns pontos, ou mesmo para chegar próximo a árvores centenárias, ou a mirantes ou cachoeiras. Mas são extremamente simples mesmo, a gente tem prezado pela simplicidade, e muitas vezes a gente tem prezado para que não tenha quase nenhum tipo de estrutura. Quando possível, como essa imagem à direita, que a trilha seja esse espaço aberto na mata, na propriedade, em que você tenha simplesmente a indicação bem clara, através da abertura no meio da mata, para os passeios, para as atividades de educação ambiental, atividades de educação desse patrimônio natural dentro da propriedade, ou para poder chegar a locais diferentes dentro da propriedade. Em alguns casos, como a imagem da esquerda, em que não há uma possibilidade de cobertura de mata, e de uma abertura da trilha que indique isso, a gente tem feito a indicação, que é praticamente internacional, através de tótens, e nesses tótens com algumas marcações, e aí existem vários tipos de marcações que podem ser utilizadas, que o próprio, na própria propriedade, de prática de permacultura, pode-se pensar um tótem específico, e uma sinalização específica, ou se utilizar normatizações que já existem diversas, para trilhas em propriedades rurais, que também podem ser utilizadas, ou ainda, se a sua propriedade, se o espaço onde você quer implementar essa trilha faz parte de um conjunto de trilhas de longo curso, que são chamadas, aquelas trilhas que fazem conexão entre diversas áreas protegidas, espaços públicos e também privados, é possível você utilizar, identificar primeiro, se a sua propriedade está, nesse percurso, dessas trilhas de longo curso, que existem no país, e a gente tem na Mata Atlântica, várias, interligando tanto na Floresta Ambrófila Mista, nos campos de Araucária, quanto na Floresta Ambrófila Densa, abaixo da Serra, a gente tem vários locais, locais que são locais de passagem, possível passagem para as trilhas de longo curso, que também podem ser aproveitadas nas atividades dentro da propriedade que tem a prática permacultural. Aqui, nessa imagem à esquerda, a gente tem a sinalização, um dos tipos de sinalização da trilha de longo curso, que podem ser utilizadas, existem várias no país, de acordo com a localização no país, a gente tem diferentes imagens, normalmente com essa bota, esse símbolo amarelo, preto e a bota. Essas imagens e as logos podem ser encontradas na região onde você vive, estão disponíveis na internet, em vários sites sobre trilhas de longo curso. Bom, eu quero fazer uma trilha e na minha propriedade eu não tenho antigos caminhos ou trilhas, ou existem e eu quero adaptá-los. Que tipos de trilhas são os mais comuns? Normalmente a gente tem recomendado dentro de uma pequena propriedade que tem a prática de permacultura uma trilha que a gente chama de trilha circular. É a mais comum e mais fácil de ser criada e é aquela que vai passar por vários elementos que você, na propriedade, quer que esse visitante reconheça, que ele participe, que ele entenda. Então, a trilha circular é uma trilha em que você sai de um ponto comum e depois vai fazer uma volta e vai retornar ao mesmo ponto evitando, assim, de fazer novamente a trilha, de retornar pela mesma trilha. Esse tipo de trilha é bastante importante para pequenas propriedades e tem sido indicado para que seja utilizado. Um outro modelo que difere um pouco porque às vezes pode ter algum ponto em comum de parada para algumas observações é a chamada trilha em oito. Essa trilha em oito ela também tem um ponto de saída e um ponto de retorno que é o mesmo, então também indicada para pequenas propriedades, mas ela faz em determinado momento no meio da trilha ela faz uma parada que pode ser um mirante, que pode ser um local para um ponto de cachoeira ou um ponto de acampamento ou algum outro ponto em que você queira dar algum destaque na propriedade para esse visitante que está percorrendo essa trilha. As trilhas em oito também são bastante comuns em pequenas propriedades, mas em média propriedade e tem esse ponto comum de saída e de chegar. Algumas propriedades têm a possibilidade de injunção com outras propriedades, na prática do agroturismo, de ter aquilo que a gente chama de trilha de atalho. A trilha de atalho normalmente é uma trilha única também, muitas vezes se percorre ela ou numa vez só e aí você vai sair numa outra propriedade ou num outro trecho da propriedade e retornar por uma estrada ou por um caminho comum, um caminho que leva a parte mais alta da propriedade ou alguma coisa assim e aí você tem essa trilha saindo, dando uma volta e entrando num ponto diferente. Mas ela também, essa trilha de atalho é bastante comum quando há uma visitação em várias propriedades, saindo de uma propriedade e indo para outra e depois retornando para uma estrada comum. Essa trilha de atalho muitas vezes a gente tem observado em cachoeiras, em regiões onde há cachoeiras que são visitadas por várias propriedades e as trilhas saem de várias propriedades e ela pode ser uma saída bastante interessante. Há um outro formato que é chamado trilha linear, normalmente, essa é indicada para áreas maiores, onde a gente tem longas distâncias, médias ou longas distâncias e às vezes para grandes propriedades ou que saia da propriedade e vá para outras propriedades. A trilha linear, normalmente, por ser uma trilha única em que você vai e volta pela mesma trilha, fazemos sempre questão de dizer que é uma trilha para percursos mais longos porque ela vai, se ela for muito curtinha, não vai ser muito interessante para quem está visitando a propriedade, etc. Então, normalmente, ela vai levar em regiões mais altas, de montanha, regiões de lago, mirantes, etc. Então, são trilhas também que são mais palmilhadas, ou seja, que mais vezes as pessoas estão caminhando sobre ela exatamente por ser uma trilha única em que você vai e volta. Por isso, ser utilizada somente para percursos mais longos é fundamental. Bom, nós temos dentro das propriedades de permacultura em que há a recepção, os turistas, a prática de agroturismo, a gente tem a possibilidade de trabalhar dentro das zonas alguns locais para camping, seja uma zona 4 ou onde a gente tem uma zona 5 que pode ser convertido para a zona 4 para que a gente possa ter com um manejo de roçada simples a criação de espaço de campo. Essa imagem aqui que é do professor Arthur Nani em uma propriedade em ambiente de floresta ambrófila mista, onde tem uma roçada e uma possibilidade de área de camping. claro que não é exatamente nessa encosta, numa área um pouco mais acima, onde há a possibilidade de montar barracas ou de fazer atividade de observação do céu noturno, que também é uma atividade bastante interessante e bastante buscada pelos moradores da cidade e por isso tem que ser um pouco mais aberta. Pode ser a mesma, o mesmo local onde você tem atividade de camping, atividade de observação dos aços ou uma atividade de yoga ou outra atividade de prática meditativa e que necessite de um espaço um pouco maior. A gente está sempre, quando está falando nesse turismo, nesse agroturismo, a gente está falando de um turismo de contemplação. Ele é um turismo que tem um apelo muito forte à instrução, técnico, científico, e ele deve ser aplicado a locais onde a gente tem a boa possibilidade de observar essa paisagem. Então, pode ser feito tanto para observar a própria propriedade num ponto mais alto onde é possível observar as diferentes zonas da propriedade, como também é possível para discutir bastante dos ecossistemas ou do ecossistema que está naquela propriedade. Bom, como a gente está falando dessas propriedades de permacultura, o agroturismo aqui, ele vai buscar sobretudo uma troca de saberes. E ele vai ser bastante estimulante para viabilizar não só o lazer, mas essa, de fato, aprendizagem. Então, é sempre uma via de mão dupla. A gente percebe que nas propriedades permaculturais, elas têm atraído muitos visitantes, especialmente para a aprendizagem. Então, espaços de convívio mas também espaços de ensino para entender o que ocorre naquela propriedade, como se produz, como se faz, inclusive, as estruturas, ou participando da construção das estruturas, das infraestruturas e mesmo de trilhas ou de espaços de camping ou outros espaços. Bom, eu, como cicloturista, tenho que assumir que o cicloturismo, para mim, ele é fundamental dentro dessas propriedades de prática do agroturismo e propriedades que a gente tem a permacultura como base fundamental. Então, a gente tem vários roteiros nas regiões catarinenses em que eu convivo mais, mas também em outras áreas do país em que já estive, roteiros para cicloturismo que incluem essas propriedades. E a gente percebe que pesquisas que estão aqui na academia têm mostrado que há cada vez maior o interesse cicloturista pelas práticas sustentáveis no campo, especialmente pelas propriedades onde há permacultura. Então, há essa possibilidade, lembrando que, aí, nesse caso, especificamente, a questão de roteiros, a criação de roteiros é fundamental. Já existem, no estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, muitos roteiros para cicloturismo entre as propriedades rurais que estão agregados ao agroturismo e que a sua propriedade, se ainda não está conectada, esses roteiros poderiam estar ou se nessa sua região não há essa possibilidade, pensar nesse sentido. Há várias possibilidades de percorrer esse caminho para a prática do agroturismo nas propriedades onde a gente tem a permacultura e o cicloturismo tem sido uma delas e bastante buscada. É claro que, normalmente, notadamente, a visita às propriedades para práticas de caminhada, sejam coletivas ou sejam somente de uma coletividade maior, ou da família que visita essas propriedades, isso tem sido mais comum, de fato. Um outro, talvez, elemento mais importante dessa prática de agroturismo é que o agroturismo é um elemento que tem agregado as propriedades na comunidade, em especial em torno dos elementos naturais mais destacados, que às vezes não estão numa propriedade, mas estão na área, numa determinada região, numa localidade, na comunidade. Então, o censo comunitário acaba sendo desenvolvido, isso pesquisas têm mostrado, trabalhos, quando a gente conversa com os agricultores, onde há uma prática de agroturismo que já desenvolveu diversos roteiros, tem agregado de uma maneira muito interessante. Bom, eu vou estar à disposição nessa segunda-feira, para a gente poder, logo depois do Jogo do Brasil, à noite, para a gente poder conversar e trocar um pouco sobre essa aula, mas eu já indico como material complementar, um vídeo, Por que não é o Paraíso? um documentário com a Marcha que mostra uma propriedade de permacultura com várias atividades e também algumas leituras de alguns sites que mostram alguns roteiros e possibilidade de trabalhar nas propriedades de permacultura com a questão do agroturismo. Bom, é isso, eu agradeço e estou à disposição para trocar mais informações e fico à disposição para a gente poder estar conversando mais em aula. Obrigado.